O nosso Ceará de hoje conta um pouco da história de vida e carreira de um dos mais respeitados nomes da cultura cearense. Ele é responsável por grandes projetos de arquitetura e também autor de músicas que fizeram sucesso nas vozes dos mais variados intérpretes brasileiros. Você sabe quem escreveu essas músicas? Quando o fevereiro chegar, saudade já não mata a gente, a chama continua pra te aterriar. Eu sou a nata do lixo, eu sou o luxo da aldeia, eu sou do Ceará. E nas vozes desses intérpretes? Vem, beleza, manda, fica ao meu lado, preciso de amor. Pra libertar meu coração, eu quero muito mais, segundo a massa lenta. Eu quero um novo balanço, um bloco do prazer, que a multidão comenta. E o autor de projetos como Centro Cultural, Dragão do Mar, a Ponte dos Ingleses e a Praça do Ferreira, como conhecemos hoje. E se eu dissesse que tudo isso é obra de um homem só e que, infelizmente, ainda precisa ser apresentado? Vocês conhecem o Fausto Nilo? Não, não conheço. Vocês sabem quem é o Fausto Nilo? Não, não conheço, não. Vocês sabem quem é o Fausto Nilo? Não, não. Nunca ouviram falar? Não, agora eu estou ouvindo. E se eu dissesse pra vocês que ele é o autor dessa obra que vocês estão aqui, O Dragão do Mar? Sério? Não sabia. E isso é porque essas pessoas estão pisando, literalmente, numa obra pensada por Fausto Nilo? Mas ele tem uma boa resposta pra isso. Obras públicas, sejam elas de canções, ou obras de arquitetura, ou uma praça, ou coisas assim, elas deixam de ser suas, elas são colaboradas, interferidas. Como não perceber um artista que concebeu centenas de casas, obras públicas, foi professor universitário aqui no Ceará, em Brasília, desenhou a estação do metrô Santa Cecília, em São Paulo, escreveu mais de 400 músicas e teve canções em 13 novelas. Talvez, como disse o autor dessas obras, depois de feitas e compartilhadas com o público, elas ganham novos donos. E isso não preocupa o homem que nasceu em Quixarabubim, vencedor duas vezes do maior prêmio da música brasileira, na categoria canção popular. No azul de Jezebel, no céu de Calcutá, feliz constelação, é luz no corpo dela, é tricolor, colar. Isso aí é engraçado, porque eu já vi pessoas na rua cantando, das maneiras mais engraçadas, entendeu? E eu me divirto muito, assim. Passou um cara por mim cantando assim, no azul de xeralé, eu achei ótimo. Edilson trabalha com o Fausto há 19 anos, fazendo os desenhos que saem dessa mente inquieta, uma parceria construída com o Sabedoria. Tudo que eu aprendo com ele, ele tem muita paciência comigo de estar ensinando, de não só passar o desenho, mas de explicar. Então, para mim, quando você convive com a pessoa, você fica um espelho, né? O concreto é parte indivisível de Fausto, mas o abstrato de suas canções movem o mundo. E o tempo passa, e esse jovem senhor, com um pouco mais de 60 anos, não se aveste com isso. Sabe que o seu lugar está salvo. Eu vejo com naturalidade que outros apareceram mais jovens, e que essa parada, ela vai sendo dominada sucessivamente por outros. E a gente fica ali numa prateleira. A única coisa que me compraz nisso tudo é saber que valeu. E como todo grande mestre... Eu me considero ainda um aprendiz nisso, digo sem falsa humildade. Todo dia eu descubro que está muito longe ainda. Imagina se ele não tivesse feito tudo isso. Amanhã tudo pode acontecer Hoje a nossa vida é pequena Amanhã tudo pode anoitecer Se você vem comigo, eu não choro mais Esse é o nosso Ceará. A cara da gente. O que eu quero dizer E aí E aí